Segundo o que você tá me falando aí, ó, pessoal, pega aí o segredo pra você ser um bom cara no fingerstyle agora. Tem que tocar teclado antes. Você sabe que a Loide também tocava teclado e veio pro ukulele, né? Sim. Uma grande referência do fingerstyle aí do brasileiro. Ela tá com umas coisas assim, tipo, bossa nova, né, que precisa de 300 acordes. Ela tá mandando bem. Ela é outro patamar, cara, assim. Eu acho que facilita também. Loide é outro patamar. Não, mas você também toca pra caramba. Mas você sabe... Essa questão que tu falaste é importante. De que a Loide é um exemplo excepcional daquilo que a gente falou no começo, sobre a questão dos acordes. Ela toca bossa nova. Muito bossa nova. Ela toca tudo, né, mas ela toca muito bossa nova. O repertório dela é muito rico em bossa nova, em MPB. E a gente sabe que os acordes, né, de bossa nova, de MPB, são acordes bastante complexos, né. Acordes que a gente não utiliza em qualquer música. Música de churrasco. Música de, sabe, de... Aqueles acordes que você tem que escolher qual nota que você vai sacrificar, né. Pois é, pois é, pois é. Aí, assim, e isso traz... Essa dificuldade faz com que você se aproprie ainda mais do instrumento e consiga conhecer melhor e consiga executar melhor. Eu falei isso brincando, mas tem um ponto de verdade. Porque cada instrumentista tem sua pira, assim, né. Tipo, eu sou vidrado isso daqui. O pessoal do teclado é harmonia pura. Enquanto você vai pro pessoal do violão é mais ritmo. Você vai pro pessoal da guitarra é mais improviso. Eu mesmo... Eu tenho mais habilidade em improviso, tipo assim. Então, tipo, cada um vai pela sua facilidade, né. Mas... Eu adoro. Assim, isso é verdade, viu, cara. Acho que tu classificasse bem. Nunca percebi por essa ótica, mas acho que essa classificação foi perfeita. Eu percebo muito isso, né. A galera que vem do teclado, piano e tal. A galera tem uma pira muito grande em harmonia, né. A minha pira é harmonia.